Alagoando no X-Bet 2023, um oferecimento, um X-Bet, Ismael em Saúde, Alu Telecom, PagBet e Governo de Alagoas O dono dessas bolas paradas, vem outra vez o feijão, levantamento feito para a área Tito Gol, mas não valeu, não valeu, não valeu, pode parar isso aí Está marcada a posição de impedimento do Asa Vai, vai, vai com você aí que olha o Asa O Wendel recebeu, bateu cruzado para a área, não chegou ninguém para concluir em gol Aí o Dalberson tranquiliza, o Eric gira com ela Bola na fogueira, Zé Wilson consegue manter o Asa vivo no ataque Abertura feita com o Michel, levantamento de longe, para o Vitinho de cabeça, ela vai para fora E aí, erra o passe, que tinha a direção do Joãozinho, só que o Joãozinho veio, recuperou, soltou para o Tito Posição legal, pintou o gol do Asa, tentou limpar o goleiro Dalberson foi no pé de erenda, voltou para o Tito, Dalberson se recupera no lance Vamos ver se vem chute direto, se vem bola na área O Everton Silva fez o levantamento fechado, Thales de cabeça para fora Fez o toque para o lateral, pintou o levantamento para o Joãozinho, chega antes Ramírez para tirar de cabeça Ela ainda volta com o Wendel, bateu de longe para o gol, Dalberson As entradas do Asa Thomas bateu direto para o gol, foi buscar, Renan sensacional Tem lançamento para dentro da área do CSA, falhou Dalberson Caio Nunes apareceu ali para atriscar de cabeça nessa bola e a arbitragem está apontando apenas o tiro de meta Vem na cobrança de falta o Diogo Vitor De perna canhota, levantou fechado, está viva na área, Dalberson Ela volta nos pés do esquerdinha Trabalhou de lado, Zé Wilson bateu, Dalberson Clássico sem gols até o momento, tem quem peça o fim do jogo na beira do campo E apita Denis Ribeiro Serafim Final de jogo em Murici